Fala rapaziada, eu sou Ava, aqui eu falo é Reggamer, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E dessa vez eu vou estar trazendo umas trollagens, eu vou trollar demais esse vídeo Eu vou fingindo ser mexicano na CS ranqueada Mano, vai ser muito top, rapaziada Então, eu já quero que vocês deixem o lado de se inscrevam no canal Isso, vai dar sim um trabalhinho, eu acho, pode dar sim um trabalhinho esse trem Fazer isso, mas eu acho que não dá trabalho não, rapaziada Fala que passa, mano Fala que passa, mano Fala, mano Fala que passa Mano Eu não tenho certeza que eu entendo o oiso não, né, mano Mano Nossa, mano Eu tenho certeza, mano Ajuda, 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 ajuda Boa, mano Mano, tem cara aí, mano Tem nenhuma aí, mano Agora, mano, jogou muito, ó Ó, mano Mano Cheguei doméstico ontem, mano 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 Cheguei doméstico, mano Cheguei doméstico, mano Ontem Mano Cheguei no Brasil ontem Ó, rapaziada Ó, rapaziada Não tá ninguém me respondendo O que que é isso Caralho, mano 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 Rapaziada Ajuda, ajuda, ajuda Ajuda, ajuda Ajuda, mano Ajuda, ajuda Ajuda Obrigado Obrigado, mano Que cê vagabundo aqui Não me ajudava, não, mano Tô indo, tô indo Bora Fala Fala, que é pausa, mano 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 Fala, mano 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 Fala, que é pausa, mano 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 Cheguei doméstico ontem Ó, cheguei no Brasil ontem, mano Rapaziada A trollagem não tá dando certo Os caras não caem nessa porra Essa Sepa bala nele Ó, ele tinha caído Credo 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 Boa, gente Boa, boa Boa Rapaziada Que cês viu, gente Eu jogo, sim, muito Eu jogo bastante esse jogo já Tem um tempão que eu jogo esse jogo Eu tô muito profissional já nesse joguinho aqui, né Mas só que também eu jogo demais esse jogo Fai demais Esse modo do Fai, né, rapaziada Eu jogo muito mesmo Então, eu quero que vocês deixem um like, mano Eu vou trazer trollagem de Fai Qualquer coisa relacionada ao Fai Eu tentaria trazer um pouco mais Pra eu ver que tá Cês tão gostando Eu gosto de jogar esse jogo demais da banda, mano Só que os caras Os caras não participam da trollagem, mano Deitei um Tá vendo, ó, gente? Eu, eu jogo bem, gente Eu não jogo mal, mal, não Mas também eu não jogo Posso plopper, profissional, tal, tal Mas eu jogo bem demais Seja o capa que eu meti ali Ai, tô até jogando muito bem Tô, sério Mano, depois você vai ver meu vídeo Não Rapaziada, eu vou tentar fazer outra trollagem Se o cara cair, mano Mano, eu vou gargalhar muito aqui Se o cara aceita, né, mano Penei Gente Se dá tudo certo essa trollagem aqui Ela vai dar muito, muito certo Então bora, bora Bora pra trollagem Que dá lei Fala 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 Fala, que passa, gente? Beleza, mano Vitor 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 Mano, mano Cheguei 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 no Brasil Ontem, mano Ah, cala a boca, mano Olha o capa Olha o capa, moço Nossa, filha da égua Beleza Toma Toma Nossa Caralho Ele é mal Ele é mal Liga demais Sério, mano? Sério, mano? Eu vim do México, mano? Ah, mano, tá vendo, mano? Brasileiro é tudo assim, mano. Brasileiro é tudo assim, mano? Não, mano, é sério. É sério, mano. Não, mano. Tá vendo como o Brasileiro é, mano? Tudo o bando de prece com o seu uso. Nem sei falar essa palavra. Mano, vocês... Mano, vocês são todas assim, mano? Brasileiro, ó. Mas, rapaziada, a trollate tá dando muito certo com os caras aqui, hein? Eles tão putos já comigo. Eles tão putos. Eles tão... Não, não ganho na trollate. Mas, mas, eles tão caindo. Eles não caindo, gente. Tá meio assim. Tá meio dividido. Porque eles tão caindo, não tão... Mas... Mano, eu tomei bala, mano. De Tonson, mano. Socorro. E aí, eu tomei bala, mano. Eu vi que eu, mano. Tô, boca. E aí, eu tomei bala, mano. E tá fazendo trollagem, mano. Sério, vocês não caiam, não? Tem gente que caiu, Zé. Tô gravando ainda. E não caiu, foi nada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, nossa senhora, eu vou saber se não me caíram, então, bora pro próximo, eu vou ver se alguém me dá pra cair na tronozinha, que ninguém cai, zé. Tá apagado, vamos pro próximo, a pessoa aqui. Alguém passa? Alguém passa? Mano. Tchau. 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 mano os caras estavam chegando todo mundo aqui nem sua senhora mano, eu cheguei no doméstico ontem ó, eu cheguei no Brasil ontem, mano nossa, mano tá vendo, mano, como que como os brasileiros são, mano tudo parece que tu hoje ok 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 Mano 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 Obrigado. 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 Eu sou doméstico. Eu sou doméstico. Mano do céu. Que coincidência, né, mano? Obrigado. A BDV, mano, a BDV tá de sobre a metraladora, tão nem teu capô nem mim, mano. Caralho! Caralho, eu tô trolando o cara e o cara que tá me trolando. Mano, cê tá doido? Mano, eu tô tentando trolar o cara, o cara tá, ele que tá me trolando. Mano, caraca, vamos voltar. Mano, ó, vamos gerar jogo, ó. Mano, mano. Mano, ó, mano. Mano, ó, mano. Mano, ó, mano. Mano, ó, mano. Mano... Mano, ó, ó, menino. Vem, vê? Acho que esse vídeo já ficou bem longo. Então acho que a gente vai ficando por aqui. Falou e fui. Quase, por pouco não.